E aí galera, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês O Brick, você é muito polêmico, Brick Você fica falando do canal dos outros, Brick Não, não falo nada de ninguém não, mano Eu não citei o nome de ninguém não É isso daí Galera, é o seguinte Muitas pessoas falam com o Xbox One, você tá morrendo Mas mano, cara Cara, é um console que tem um suporte sensacional aí E tá chegando mais uma dash aí para nós Mas ainda não temos informações suficientes Provavelmente deva sair alguma matéria no Xbox Power E eu devo passar mais informações sobre elas Então como eu disse pra vocês aí Que eu iria fazer aí um vídeo de notícias bem rápidas É somente pra mostrar isso pra vocês aí mesmo aí Beleza? Uma nova dash já está aí pronta, né? Já está sendo testada aí pelo próprio Major Nelson Ele postou no canal Xbox aqui No canal do Xbox Uma próxima dash E mostrou várias funcionalidades dela aí Só que essa porra tá tudo em inglês Eu não entendi porra nenhuma Mas se você quiser assistir Eu vou deixar o link na descrição aí Dessa nova dash Que tá bem diferente, cara Tá muito diferente mesmo, velho Então, cara Vale a pena você assistir aí Porque vai mudar coisa pra caralho, velho Vai mudar coisa pra caralho Beleza? Então é isso aí Mais informações sobre isso aí Sobre uma matéria que tenha saído no Xbox Power Sobre essa dash Algo que deva trazer mais esclarecimento pra vocês Eu vou trazer futuramente também Beleza? Então é isso aí, galera O link dessa dash vai ficar na descrição aí Clique aí e assista Tamo junto É não é isso aí Fui É não é isso aí 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 É isso aí